Não fugiremos, aí fora a TV tem o direito a menor, força a luta, não fugiremos. Estamos aqui porque a PEC está para ser votada hoje no Senado, essa é a previsão. Estamos com as regionais, alunos do Instituto Politécnico e outros mais para lutar contra a aprovação dessa medida. A Esfoque também fazendo essa cobertura para a gente poder mostrar que tem gente na rua mobilizada contra a PEC 5.0, a vestida do caixa 2, contra a aprovação da reforma do ensino médio, vamos continuar resistindo até a vitória. Não só a PEC 5.0, o que está colocado aí é que com 20 anos, com mais quatro governos, qualquer produção econômica, qualquer avanço na nossa política econômica, ele significa retirar do bolso, daquilo que é produzido pelos trabalhadores, para pagar os juros explosivos da dívida pública. Eu ponho fé na fé da moçada, que não foge da fé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada.